Não, 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 não é possível. O doutor Vicente, um homem, um homem tão puro, tão bom, tão transparente, mas tá aqui, tá muito claro aqui. Ah, eu, ah, eu devo, eu devo tá variando, como diz a Zenilda, mas o que é que o doutor Vicente podia ter feito de tão errado pra tá com um peso tão grande nessas cartas? Meus espíritos de luz, me ajudem. Me ajudem a ver. Pai, pai, essa carga estranha de novo. Só se não for coisa de agora. Pode ser coisa da juventude. Ou de vidas passadas. Mas por que que isso me veio assim? Justo agora. Judete, eu tô doida pra contar pro Vicente que a cópia do livro ficou pronta, mas o celular dele só dá ocupado ou fora de área. Você que é tão iluminada que sabe tudo, vê tudo. Será que você não podia ver aí na bola de cristal? Onde foi que ele se meteu? É justamente o que eu tava tentando ver. Mas, infelizmente, eu não tenho a mínima ideia. Desculpa interromper, meu amor, mas a sua aula acabou. Você tava tocando lindamente, Clarinha. Você está tocando muito bem, viu? E olha que eu sou professora de música, minha opinião é especial. Muito obrigada. Olha só, sua mãe me deu a ideia de vir ensaiar aqui com você as músicas pra cantar lá na festa de inauguração do Galpão da Comunidade. O que que você acha? Olá! Eu invadindo a sua casa de novo, Calixto. Mas, filha, que isso. Fica à vontade. A Ruth vai cantar na inauguração daquele centro cultural que eu te falei? Vem ensaiar com a Mônica. Poxa, que maravilha. A Ruth cantava muito bem. E continuo cantando, viu? Porque eu não fui desistindo dos meus talentos pela vida como certas pessoas que eu conheço, não, viu? Ih, agora meu pai surta. Você sabia, Mônica, que eu e seu pai cantávamos nas festinhas lá no passado? Meu pai? Uhum. Como você sabia disso, mãe? Claro, foi assim que eu conheci ele. Ele formou uma dupla com a Ruth em uma época. Renato e Rutinha. Não é seu Renato Calixto. Entreguei, entreguei, entreguei. Conta aí. Renato, é muito bom. Renato, é muito bom. Ótimo. Renato, é muito bom. Alô, filhinho? Ô, filhinho, você sumiu. Imagina, Mundinha. Eu, eu tenho pensado muito em você. Aquela tarde na sua casa foi inesquecível. Pra mim também. Eu sou outra pessoa depois daquele beijo. Cuidado, tá dando mole demais. Gentileza. Jura? Eu juro. Olha, vai ter uma festinha na casa de uma vizinha aqui. Uma macarronada especial. Você gostaria de vir? Ah, eu adoraria. Eu gosto muito de macarronada. Eu gosto muito de você, mas vai ser impossível deixar a portaria aqui hoje. É, é uma pena. Mas fazer o quê, né? Que lástima. Mas olha, você pode me ligar pra gente marcar uma outra coisa. Beijinho. Mentira. Beijão. O que é isso, Mundinha? Que eu fico só de falar com o Emi. Deu muito mole, Mundinha. Seu filho vai ficar se achando. Sabe como é que é homem. Até parece. Você vive se desmanchando toda quando tá com o Gilmar. Eu gosto de ser sincera, tá bom? Completamente diferente, tá, Mundinha? O Gilmar é meu namorado. Já tá na minha, entendeu? Cansei de ser discreta. O que eu consegui com isso? Tô sozinha até hoje. Comigo agora vai ser assim. Eu vou botar tudo pra fora. Aí ele disse que me adora. Não é romântico. Não é romântico. Não é romântico. As flores estão lindas. José colheu hoje. A Vitória gosta muito de rosas brancas. Ah, esse quarto parece que tá mais alegre, a senhora não acha? Tá com outro astral. É. Agora vai entrar muita luz aqui. Se a Vitória engravidar, quando ela engravidar, vai ficar mais alegre ainda. Como no tempo do Daniel. A gente entrava e logo sentia a boa energia dele. Ai, eu fico imaginando um bebezinho aqui deitado. Ai, vai ser muito fofo, dona Tônia. Ah, estica, estica bem esse lado. O doutor gosta das camas bem esticadinhas. Ah, não sei pra quê. Na primeira sentada já amarrota tudo mesmo. Tá bom, Ilda, tá bom. Pode ir. Vai se deitar. E aí, Pepe? Vem cá. Você viu? Vai dar tudo certo. O neto do doutor vai nascer como ele sempre quis. A minha amiga Gilda, que tudo sabe, tudo vê, disse que tá escrito nas estrelas. E eu vou ser avó. O que que você acha? Aham! Eu sabia! Vai ser avó. Confessa, Antônia. Confessa que você e madame Gilda tramaram tudo? Eu escutei muito bem com você falando pra esse cachorro nojento que você vai ser avó do filho do Daniel. Eu sabia, eu sabia que tinha alguma coisa no ar. O que que vocês querem? Aumentar o preço da Mariana? Calma, calma, calma. Calma, Pepe, calma, Pepe. Calma, calma, calma. Dona Sofia, o que a senhora tá dizendo não faz o menor sentido. Eu disse avó de brincadeira porque considerava o Daniel como filho. Não duvide da minha inteligência. Desde que o Ricardo falou pela primeira vez que queria ter o neto. Você e Mariana já puseram as unhas de fora? Nós já falamos sobre isso. Você acha o quê? Que eu e Beatrizinha somos idiotas? Você e a sua quadrilha armaram aquela cilada horrorosa pra nós. Quem é o cérebro disso tudo? Cilada? Aquele maldito DVD! Vocês conseguiram tirar a Beatriz da jogada. Mas ganharam, querida, uma batalha, não a guerra. Nós vamos conseguir, nós vamos recuperar aquele DVD original. E a Beatriz vai voltar ao páreo pra vencer. Dona Sofia, a senhora me desculpe, mas a senhora tá ficando maluca. Eu não tenho a menor ideia do que a senhora está falando. Tônia, não se faça de sonsa. Nós já temos um esquema todo armado pra recuperar o que nos pertence. Nós vamos voltar, nós vamos dar a volta por cima. E Beatrizinha vai ter tudo o que merece. Ah, bom. Disso eu não tenho a menor dúvida. E fique sabendo. A passagem da piveta da Vitória por essa casa vai ser meteórica. Nisso você já tinha pensado. E se prepara, você e José. E muito em breve eu vou botar os dois no olho da rua. Essa vai ser minha primeira providência. Se eu não disser onde estão as joias da dona Francisca. Não é, madame? Você não sabe onde elas estão? Isso não tá no DVD! Eu não sei nada de DVD. Mas eu sei muito bem onde as joias estão. Um bocado delas. A senhora fique certa que o doutor Ricardo vai saber disso mais cedo ou mais tarde. Eu só tô me segurando aqui em consideração ao doutor Vicente. E agora eu tenho que trancar a porta. São ordens do dono da casa. Você me paga, doutor. Mãe, eu não acredito. Eu não acredito que a Antônia abriu o jogo assim. Ela falou das joias da tia Francisca. Ela sabe de tudo. Ela sabe onde nós tínhamos escondido as joias. Meu Deus do céu, vai ver que tem câmeras escondidas por toda parte. Estamos no BBB! Não, mãe, para! Para, 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 para! Que isso? Estamos bancando as malucas! Não! É claro que a Antônia e a Berenice entraram nesse quarto, mexeram em tudo e acharam as joias. Claro! Elas arrumam esse quarto aqui todos os dias. Claro que foi isso! É, faz sentido, Beatrizinha. Ai, meu Deus, estamos vivendo um pesadelo. Estamos mesmo nas mãos da Antônia e da quadrilha toda. Beatriz, a Antônia ameaçou contar tudo para o Ricardo na minha cara. Precisava ver o nariz empinado. Ai, não, ainda bem que elas estão aqui, né? Ai, vamos destruir isso logo. É tudo vidro, não vale nada mesmo. O que é isso, Beatriz? É isso, Beatriz, raciocina. Vamos encontrar um esconderijo novo para ela? Nós precisamos delas para enganar uns trouxas como o Gilmar. Arrumamos tudo com muito carinho para você, Vitória. A roupa de cama é toda nova, eu que escolhi. Claro, a mando do doutor Ricardo. Você gostou? E as rosas? O José colheu... Ai, está tudo muito lindo, dona Antônia. Assim, essas rosas estão perfumando o quarto. Até parece que eu sou especial, né? E não é. A gente gosta muito de você, Vitória. Ai, eu estou ficando muito sem graça com isso tudo, dona Antônia. Eu vou falar um negócio para você. Eu só aceitei ficar aqui no quarto do Daniel para não ficar batendo boca com o doutor na frente dos outros, sabe? Mas que tem, me botar aqui. Ele está aqui no engravido, entendeu? Ele gasta uma dinheirama com o lençol com o travesseiro de lá toa. Ah, não. Por mim, eu preferia ficar lá no quarto da Berenice, dejeitinho, como sempre foi, né? Vitória, põe uma coisa na sua cabeça. Você não é mais empregada nessa casa. Você é uma hóspede, exatamente igual ao doutor Vicente, dona Sofia, Beatriz... Ai, não me fala o nome dessas, pelo amor de Deus. Você vai jogar com bem o meu fígado, que aposta quando? Ninguém vai fazer nada contra você, não. Eu te prometo. Fica tranquila, que eu já avisei a todos que não admito que você seja destratada aqui. Valeu, doutor. Obrigada. Mas olha, eu sei me defender sozinha, tá? Vitória. Eu tenho certeza disso. Ah, tentei fazer o possível para deixar o quarto mais agradável para você. Antônio comprou aí as roupas de cama, as toalhas, os travesseiros, são todos novos. Eu vi, doutor, eu vi. Obrigada, mas eu estava até falando para a dona Antônia, né? Por que vai que eu não engravizo? O senhor vai gastar uma dinheirama toda sem ator, né? Isso não existe. Vai dar tudo certo. Você é uma moça tão saudável, forte. Eu estou muito feliz de te ver aqui. o quarto do Daniel. Tenho certeza que meu filho também aprovaria. Se pudesse. O que foi, Antônia? Fiquei emocionada com o que o senhor disse. Eu também acho que o Daniel ficaria muito feliz. Não. Bom, eu vou voltá-la para a sala. Fiquem à vontade as duas, com licença. Eu estou muito feliz que você esteja aqui. E o Daniel também. Você acredita nisso? Eu posso te dar um abraço. E para você perguntar, dona Antônia? Seja muito bem-vinda, minha querida. O Daniel vai te proteger. Eu tenho certeza. Também tenho. Ai, agora vamos lá na cozinha que eu estou morrendo de saudade das meninas. Eu acho que quero dar um beijão nela. Vamos. Ai, mas que saudade de vocês. Ainda voltou por cima da carne seca, hein, colega? E a gente agora fala como contigo? Madame Vitória, a senhora gostaria do seu café da manhã? Na varanda ou na piscina? Ali, você experimenta me chamar de madame para saber o que acontece com você. Eu vou pensar se ela beija a pessoa. Minha vida vai mudar por fora. Imagina. Ela queria porque queria dormir no seu quarto, Belenita. É claro. Olha que honra. Euzinha dividindo o quarto com a mãe do neto do doutor Ricardo. Meu Deus. Eu não ia pregar o olho. Eu não ia pregar o olho esses negócios de proveito aí, tudo de mentira. Não acredito. Estou eu lá dormindo no meio da madrugada e aí, paf, o neném resolve nascer. Meu Deus. Eu nunca vi tanta bobagem de uma vez só. O bebê vai nascer do mesmo jeito que todos os bebezinhos e você sabe muito bem como é, né, Belenita? Ai, gostei de te ver chegando de motorista, hein, no quesito chique nota 10. Não, vocês estão entendendo. Chegou aquele carrão do doutor Ricardo na vila, veio todo mundo ver, assim. E se você é, tadinho, todo fofo, todo embecado, assim, indo lá se despecar no subúrbio para me pegar, gente. Mas ele está adorando, Vitória. E espera que tem mais. Mas ele não te contou, mas agora ele é seu motorista particular. O quê? Ai, meu Deus, isso não vai prestar. Eu de motorista, gente. Não, mas se você é todo elegante, vai parecer que eu roubei o carro, né? Que bom que mudou de ideia, Vitória. Que lugar é esse aqui? Isso, bem aqui do meu lado. Vai ser uma honra pura. Senta, Vitória. Vamos lá. Morou. Ai, eu vou falar um negócio para vocês, porque eu estava com um pouquinho de dor de barriga. Eu estava meio nervosa de sentar, assim, com um monte de gente chique, né? Não tem problema, está tudo bem. Você está entre amigos, Vitória. Ah, estou mesmo, estou mesmo. É tão legal ver, assim, um monte de gente bonita, alegre, elegante, assim, é muito legal. É besteira minha ficar, é besteira minha ficar, assim, né, com medo. É porque é que eu sou meio burra, né? Você não tem nada de burra. Já conversamos sobre isso, hein, Vitória. Hum, é verdade, é verdade, eu esqueci do doutor, foi mal. Até parece que o doutor escolheu uma pessoa burra para ser a mãe de neto dele, né? E não pode dizer, se eu não pode dizer, porque passa para criança. Hum, uma coisa que eu ia perguntar, me caiu aqui, desculpa. Uma coisa que eu ia perguntar, como sempre tive muita curiosidade, é, por que você abre esse dia? O comportamento estava na mesa, não entendi, não sei por que lado que veio. Você, você que é toda bonitice, hein? Me explica o que é. É, talher para peixe. Hum, a gente adora peixe. Tem muita coisa que você não sabe ainda, vai aprender, Vitória. Eu mesmo não sei para que serve, tanta coisa. Ah, tá aí, eu também, eu também. Na verdade, a gente complica muito a vida, viu, Vitória? Isso. Falou bonito mesmo, Doutor? Hum, bonzinho. Ela é tão autêntica, não é mesmo? Ela é fantástica. Nossa, você está com um fã-clube incrível, viu, Vitória? Que ótimo mesmo. Tá aí, Sofia, uma boa ocupação para você, Beatriz. Podiam dar aulas de etiqueta à Vitória. Se ela quiser, é claro, você não é obrigada a nada nessa casa. Não, 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 Doutor. Doutor. Eu ia adorar. Eu ia adorar. É porque eu sou assim, meio casca grossa, mas eu aprendo rápido mesmo. Eu estava morrendo de medo de dar um folha, morrendo de medo. Vocês são tão legais mesmo, assim. Eu estou mesmo. Peraí. Peraí, ó. Ó, tem que dar aulas aqui. Ai, caiu. Opa. Não tem problema. Eu ia fazer aquela brincadeira. Eu ia jogar de brasil. O que que deu em você, Berenice? A Vitória, Doutor. A Vitória está dando um show lá na sala. Como assim? Ela está falando muito de abobrinha, de pimentão. Está muito engraçado. Oh, meu Deus. Ela falou assim, ó, que não sabe pra que é tanto copo, tanto talher, tanto garfo, assim, ó. Na lata, na cara dura. Meu Deus do céu. Não, todo mundo riu, Doutor, né? Menos as duas pirôs, que essas só faltavam se engasgar. E quando ela começou a falar de boca cheia? Ah, não pode ser. A Vitória é muito educada pra comer, você deve estar exagerando, Berenice. É, isso é coisa da Berenice. A Vitória não come melhor que a gente. A não ser que ela esteja fazendo de propósito. Eu conheço a Vitória. Será, dona Antônia? Mas por causa de que ela ia querer se passar por uma educada? Me dá umas coisas. Me dá umas coisas, dona Antônia, porque a Vitória ainda vai aprontar muito. Eu não posso perder. Dá, leva esse peixe que eu já arrumei. Agora, você não vai ficar rindo enquanto você é modus, Berenice? Bom, as crianças já devem estar saindo, Judite. Você reparou algum comportamento estranho neles hoje, Ruth? Bom, o Tadeu estava um pouco mais calado do que o normal, mas ele é uma criança séria, né? Agora, em relação à Laura, talvez você tenha que perguntar para a professora dela. Mas o que houve? Aconteceu alguma coisa? É, aconteceu a pior coisa que podia acontecer. Eu acho bom o colégio ficar sabendo logo. Eu estou até querendo marcar uma reunião com a supervisora. Eu e o Guilherme, nós estamos passando por uma fase muito difícil. Ô, Judite, sinto muito. Bom, tomara que vocês consigam superar isso logo. É, mas não tem mais esperança, não, Ruth. Ele está tendo um caso com uma outra mulher. Ele quer se separar? Minha vida está um caos. Mas eu não vou permitir que ele saia de casa. Eu não acho justo os meus filhos sofrerem por causa da irresponsabilidade do pai. Bom, eu não sei nem o que te dizer, Judite, porque o Guilherme esteve aqui, deixou as crianças e não comentou nada sobre separação. Isso é típico dele. Sempre querendo se passar por bom moço. Mas ele está sendo um cafajeste comigo. Bom, eu acho melhor a gente mudar de assunto, né, Judite? Porque as crianças estão vindo aqui, é melhor não comentar isso na frente delas. Aliás, eu tenho até uma carta para entregar para o Tadeu da Clara, que eu tinha esquecido de entregar para ele na aula. Clara? Como é que você conhece a Clara? Pode deixar que eu entrego. O Tadeu adora essa menininha. Me dá, Ruth? Desculpe, mas ela me pediu para eu entregar pessoalmente para o Tadeu, tá? Me leva mal. Ó, aqui. Oi. Encomenda para você uma carta. É da Clara. É do Miquel. Depois eu te mostro. Obrigada, hein. Nada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ruth. Está delícia, Ruth. Mariana? Eu preciso muito falar com você. Eu não acho que a gente tenha nada para falar. Ah, não? Nem sobre essa sua sedução desavergonhada em cima do meu marido. Eu realmente não sei do que você está falando. Sua cínica. Você pensa que conseguiu seduzir o Guilherme, mas você está muito enganada. Eu e o Guilherme temos uma ligação muito forte. Ele está só se divertindo com você, sua idiota. O que você quer, Judite? Um escândalo? Aqui? Também. No lugar onde eu trabalho. Trabalhando as horas vagas. Não é, querida? Mas eu devia fazer um escândalo aqui dentro, sim. Aliás, eu devia dar uns tapas nessa sua cara lavada, que é o que você merece. Você me dá pena. Foi você mesma quem enterrou o seu casamento, Judite. Não fui eu, nem o Guilherme. Ele até que aguentou demais. Desde aquele dia, naquela festa lá em Petrópolis, que eu vi o tipo de mulher que você é. Mas eu não entro no seu barraco, Judite. Você ainda não aprendeu? Eu sou guerreira. Eu uso todas as armas que eu tenho. Eu não entrego meu homem assim tão facilmente para qualquer aproveitadora que aparecer, não. Tá? Você pode desistir do Guilherme. Eu tô falando! Sabe que eu prefiro você assim? Sem se fazer de boazinha, com as garras de fora. É mais honesto. Mas agora chega, tá? Chega. Vai. Vai lá. Vai despejar o seu rancor na terapia, vai. Tomara. Olha, tomara que a Virginia consiga botar algum equilíbrio aí nessa tua cabeça. Sua vagabundazinha. Sabe de quem que eu tenho pena? Dos seus filhos. É, do Guilherme, não. Não, do Guilherme, não. Porque ele é adulto, ele se safa. Mas os seus filhos, Judite, os seus filhos são uns amores. E eles definitivamente não merecem o pesadelo de ter uma mãe assim como você. Você não precisa se preocupar com os meus filhos, não, querida. Sabe por quê? Eles estão ótimos. Aliás, eles estão felicíssimos com a chegada de um novo irmãozinho. Você ouviu? Ou quer que eu repita? Você é muito baixa. Estúpida. Você realmente acha que eu vou acreditar nessa mentira nojenta? Ah, Judite, me poupe, tá? Ai, eu tô grávida. Eu tenho certeza. E eu vou ferrar com você, sua idiota. Mariana, Mariana, você viu a Judite? É o fim, ainda tem que sair procurando por... Eu vi a Judite, sim. E eu vi também a última novidade. De que você vai ser pai de novo. É isso mesmo, Guilherme. Mariana, meu Deus, Mariana. Não entra nessa. A Judite é louca, você sabe disso. Ela tá inventando isso pra envenenar a gente, meu amor. Meu amor, por favor. A Virgínia tá atrás de você. Eu tenho mais o que fazer do que ficar andando atrás de você pela clínica. A Mariana me disse coisas horríveis. Guilherme, você não faz ideia. Enquanto ela trabalhar aqui, eu não venho mais à terapia. Você vai se matar. Se não for com a Virgínia, vai ser com outra pessoa. Você tá doente. Guilherme, me solta. Você tá me machucando. Cuidar, graças a Deus, deu seu nome de paz. Por que eu devia te dar uma surra? Fiquei envenenando a Mariana com essa histeria de gravidez. Essa alucinação ridícula. Não é histeria, Guilherme. Eu tô grávida. Ah, é? Tá grávida? Então você tá no lugar certo. Vamos fazer o exame, vem. Não, o que é isso? O que é isso? Você acha que eu vou fazer o exame só porque você quer? Não, senhor. Eu faço o exame a hora que eu quiser, tá? Você não pode me obrigar a fazer o exame, seu cretino. Então o senhor encontrou a minha irmã Zenilda lá embaixo, por acaso. Pra mim não existe acaso, madame Zenilda. Sei. Foi o destino que eu trouxe aqui. Muito interessante. Vamos ver o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Pode ver seu futuro, passado e presente, eu já sei. Corta. Mãos finas. Bem tratadas. Esse lugar, o seu presente, eu tenho a impressão de que já conheço esse lugar. É uma sensação estranha que eu tenho. Eu nunca pensei em Etoleda, mas sinto essa sensação. Esse lugar me atrai de uma maneira que eu não consigo explicar. O que é isso aqui? Me sente. O que foi? Essa máscara. Conheço a sua máscara. Como assim conhece? Eu nunca te mostrei essa máscara, Ricardo. Nunca? Me mostrou? A máscara? É a sua. Desculpa, me deu uma confusão. Não, eu comprei essa máscara lá em Etoleda. Ricardo, é uma máscara da Comédia de L'Arte. Vocês sabem disso, não sabem? Sei, claro. Mas está aqui nesse livro, aqui, Francisco, que me deu de presente. Ela mandou querendo fazer teatro naquela época. Não é uma dessas aí? Querendo fazer teatro, eu lembro muito bem. Tinha talento para isso, inclusive. Mas aí ela acabou desistindo, não é como desistiu de tantas outras coisas. Deixa eu ver. Aqui. Esse personagem era um covarde que contava vantagens das suas pruezas na guerra e no amor. Fazia sátira aos soldados da Espanha, essa aqui mesmo. Uma das muitas da Comédia de L'Arte. Eu tirei essa foto aí de brincadeira num castelo. E comprou a máscara? Não. Trouxe com você? Trouxe, Ricardo. Trouxe uma do Arlequim e uma do doutor também. Mas está entendendo por que se interessou? Não é que eu estava pesquisando sobre Toledo aqui e juntamente com a pesquisa eu olhei o livro e vi essa máscara. O livro que a Francisca me deu. Eu achei muita coincidência. Muita coincidência. Realmente, muita coincidência para quem acredita nelas naturalmente. E de fato você vai dizer que não há coincidência nenhuma nisso, não é? Que pra tudo isso é uma explicação. Não é isso que você vai dizer? Não sei. Ricardo, eu não sou nenhum vidente. Infelizmente eu não sou. Mas olha, a maioria das pessoas costuma ignorar esses fatos, nessas coincidências. E geralmente elas querem sim dizer alguma coisa. Você ainda tem essa máscara com você? Tenho. Ih, meu amigo alemão. Custou caro, viu? Nem vou te dizer. Custou muito caro. Foi há muitos anos atrás. Eu fiz uma viagem a Madrid pra um congresso. Aí acabei dando uma escapadela lá pra Toledo. E a Beatriz e a Sofia não foram. Ficaram em Paris. Vendo as vitrines. Só vendo porque naquela época a gente estava com o dinheiro contado. Você traria essa máscara pra ouvir, Vicente? Não, claro, meu amigo. Eu tenho que procurar só porque deve estar em alguma mala. Perdido em alguma mala. Algum caixote, algum depósito lá em São Paulo. Que quando eu me mudei pra cá, não imaginei que eu fosse ficar tanto tempo aqui, né, meu amigo? Essa casa é sua, Vicente. Já lhe disse isso uma porção de vezes. Não, brincadeira. Eu sei que você pensa assim. Agora, já que você vai oficializar seu relacionamento com a Jane, tá mais do que na hora, Ricardo, de eu me mudar daqui com a Sofia e a Beatriz. Lá vem você com essa conversa, né? Ah, tá bom. Tá bom. Por hoje eu não falo mais nisso. É, claro que não. Tá bem. Agora pergunta lá pra Jane se ela quer mudar pra uma casa onde já tem um bando de gente morando. Pergunta lá. A Jane gosta do que eu gosto, Vicente. Tá bom, meu amigo machista. Até quando a gente fala nisso. Tá ok? Agora dá licença que eu vou ter que terminar de preparar minha aula que eu vou dar semana que vem. O tema é espiritualidade. Olha só, você que adora esse tema, pode assistir. Vou pensar. Você deixa essas fotos mais um pouco comigo? Claro, meu amigo. Fica à vontade. Então eu vou pensar onde é que eu pus essa máscara, tá bom? Ok? Que coincidência fantástica. Vem só te dar um beijo, Vitória. Tô vindo do estágio, de faculdade, mas eu tinha que ver como você tá. Ai, eu tava muito precisando de uma amiga porque eu tô me sentindo assim um bicho enjaulado, sabe? Eu também não posso ficar correndo atrás da beireia e daí. Eu do tempo inteiro, né? Eu achei o trabalho delas, né? Ué, você tá realmente parecendo um peixe fora d'água dentro desse quarto enorme. Hum, mas olha, o doutor Ricardo caprichou, hein? Flores, lençóis novos. Baixa a guarda com ele, Vitória. A minha mãe me contou, tá? Que ele tá penando, tentando te agradar, fazendo de tudo, coitado.